Tá gravando? E aí, eu sou o Fantas e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. E aí, eu sou o Fantas e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sim, galera, hoje eu tô aqui com o meu primo. E aí, galera? Com certeza, irmão. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui respondendo perguntas. É diferente do que aquele vídeo. Naquele vídeo foi respondendo comentários. Alguns comentários dos inscritos. Essa aqui já é uma pergunta mais direta pra gente. E eu decidi aqui trazer meu primo, eu não sei porquê. Aí, eu queria gravar com ele há muito tempo. Mas ele nunca quis, agora ele quis gravar comigo. Mas a gente separou aqui. Tem várias bolas aqui de um... Assim, eu acho. Tem várias bolas aqui. Aqui, assim, ó. Dá pra ver? Dá pra ele vir? E aqui no celular a gente separou alguns comentários. A gente vai sortear aqui, a gente vai ver o número e vai responder. E aqui tem os números também. Vai, começa. Nove. Nove. Número nove. Você sempre sorriu pra foto? Não. Eu nunca sorriu pra foto. Por quê? Eu não gosto aí. O quê? Eu sorriu é estranho. Eu nunca fico sorrindo pra foto. Não gosto. Não gosto. Se você achar uma foto aí que eu tô sorrindo, é difícil, é raro. Tem foto sorrindo. Maritou? Tem. Tem algumas, né? Tem. Mas não é sempre não. Agora tu. Colô uma pergunta pra ele. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Você tem medo de altura? Tenho. Tenho muito medo de altura. Muito, 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 muito. Olha as coisas que eu tenho mais medo dessa vida é altura. Tu mora no terceiro andar? É. Agora aí, eu vou escolher aqui o número. Bola de número dois. Você leva embora os shampoos e condicionadores do hotel? Eu nunca fui pro hotel. Já foi pro hotel. Já foi pro hotel. Eu nunca me vi, não. Não, é pergunta merda, não. Não é? Mandou essa foto da pergunta. Não sei. Hum, trinta e oito. Quando você era criança, o que você vestia para o Dia das Bruxas? Nada. Eu tenho essa máscara eterna já aqui, ou pra trazer alguma coisa? Não precisa de nada mais não. É porque eu mando essas perguntas, hein? Pergunta merda. Agora aí. Bola de número 69. Já teve aulas de dança? Não. Eu nunca, nunca, não sei. Nem balé. Não, eu já fui com minha irmã, assim, e ela dançava no barco de ong, assim, aí eu ficava pra ver. Dez. Dez, qual é a sua maior neura? A minha maior neura, a minha maior neurose, assim, velho. Boa, velho, sei lá, mano. Eu não sei não, velho. Eu não, velho. Tá ligado? É. Fala de número 51. Uma boa ideia, puxa outra. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo. O dia? A última vez. A última vez faz três meses que eu tirei a foto da identidade ali na frente. Mas, assim, por um fotógrafo mesmo, uma foto, um retrato, um retrato de, 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 pra guardar mesmo, assim, algo. Então, foi nele, ele tirou, como é lá, que foi eu e minha mãe, e uma só da foto que foi nesse dia. Faz três meses. Que pergunta, né, velho? Número 33. Número 33. Alguma vez ficou sem gasolina? Sem bebê? É. Não, eu nunca fiquei sem bebê, não. É, porque não tem carro, não tem moto, então... É, sem bebê, a minha gasolina, pronto. Nunca não. Falta, obrigada. Galera, agora eu vou responder as perguntas aqui pelo Instagram, porque por aqui, meu filho, tá uma merda, tá uma merda, essas perguntas. Uma pergunta agora enviada pelo Instagram. Qual foi a última vez que você beijou? Três anos. É, não. Dois meses, eu acho. Entendeu? Hum, tá fraco, hein, meu? Agora eu pergunto aqui pro meu primo. Você é solteiro? Sou não, velho. Sou não. Faz mais de dois anos que esse coração aqui já tem uma dona. Se você pudesse voltar no tempo e alterar algum fato, o que seria? Eu, o Daria, eu desistiria de algumas meninas que eu tentei chegar. Ah, é... Não, é, pô, porque, velho, não deu certo. Repasivo. Aí eu cortava logo ali. Pra o meu primo, se pudesse pintar qualquer coisa, o que seria? Pintar o 7. Agora, essa é boa, velho. Essa é boa. Qual a melhor coisa que inventarão? Aqui não tem inventarão, você inventarão. Agora, essa é massa, é só você ligar. Qual é seu maior vício? Grava vídeo pro YouTube. Grava vídeo. O segundo maior. Segundo maior. Pega a menina. Eu tô não é vício, não. Eu não é vício, não. Vício é alguma coisa que você faz, não o que você quer fazer. Vou fazer uma pergunta pro meu primo aqui. Que perfume você está usando hoje? Deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Felizmente... Hoje não. Você se lembra do seu primeiro beijo? Lembra, velho, dois meses? Dois meses. Primeiro beijo... Foi com a... As irmãs de irmão. Foi. Letícia? Foi, Letícia. Foi. Ficou com o carro dele. Cariminho, né? Ficou com o carro de você. Cariminho, né? Cariminho. De quanto tempo você muda o seu corte de cabelo? Meu corte de cabelo antigamente era um corte de louro. Hoje em dia... É só magra que eu passo. Esse é meu corte de cabelo. Já era. Com quem você mais fala é o telefone. Tem uma menina que eu tô falando muito com ela. Uma menina que eu tô falando muito com ela. Mas eu não vi ao caso. William, qual foi a última música que você ouviu? Não pra ela, sabe? Ademir Galeno, Cemitério. Pensa na música, Marcelos. Uma vada da morte... Andou perto de mim... Cai, canta. Agora uma pergunta minha. Eita, essa é Marcelos. Qual o preço do seu amor em reais? Teu amor, o valor do teu amor. Vale quanto se fosse valendo dinheiro pra comprar o teu amor? Eu acho... Não, mas é mais interesseiro isso. Não, não, interesseiro não. Ela tá querendo dizer se teu amor fosse materialista. Quanto valeria no preço de hoje, no mundo que a gente vive capitalista? Um milhão. Um milhão de reais. Ah, cara, bom preço, sim. É. Pra trazer um milho grande do Sanjão, leva teu... Agora é tua vez, né? Essa pergunta aqui eu vou fazer pro meu primo. Por qual razão você ficou alegre pela última vez? Por qual razão eu fiquei alegre pela última vez? Vou dizer... Alegria a gente tem por vários motivos. Sério? É, alegria a gente tem por vários motivos. Agora, felicidade. Posso mudar felicidade quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa. Mensagem importante. E pronto, foi só uma mensagem. Pronto, foi só uma mensagem importante, velho. Deixou o alegro meu dia. Agora essa pergunta é pesada, hein? É polêmico. Você está andando na rua e vê alguém que você detesta em sua direção. Você encara, devia olhar, nem liga ou faz alguma coisa. Deixa eu ver logo. Não tem ninguém. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Eu não ligo. Não faço, velho, assim. Não liga. Às vezes eu encaro. Encara. Às vezes eu encaro, às vezes eu nem ligo. Pai, eu lido aí. Eu não dou um bom. Vou fazer segundo aqui pro meu primo. Aonde você encontra as melhores perguntas para a SK? Acho que... Por que é isso? Eu sei lá. Sei que os vídeos do inimigo antigo, é assim, tipo, ele respondendo a pergunta aí no título. A SK, eu acho que é isso, velho. Meu irmão, não sei nem o que é isso, porque eu vou saber a pergunta desse negócio, velho. Você foi ou participou de algum programa de TV? Ah, eu já fui. Eu já participei, já. Já, já foi Luciano Huck, Faustão, ele já participou. Pô, louco, meu. Tem aquele também, de Raul Gil. Não, mas eu já participei, já da Globo, DNA TV, a gente já. Pô, já veio aqui em casa, a Globo, já veio aqui em casa. Já participei da DNA TV, eu não encontro mais, porque senão eu colocava aqui na edição, mas eu não sei onde eu encontro esse vídeo. Eu já participei da Globo, que foi um quadro, mas um quadro não, um episódio, foi um tempão assim. Uma reportagem. Uma reportagem sobre a gente. Sobre os dias dos avós. Agora eu vou fazer essa pergunta aqui pro meu primo. Qual foi a última pessoa que você viu? Foi... tu. Antes de tu? É. Manhã. Antes de manhã? Minha avó. É da minha avó? Tá bom, tá bom, tá bom. Qual era o nome da ramuzada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães? Tô zoando. Quais são suas bebidas favoritas? Coca, Fanta, água. Essa coca é Fanta. Essa coca é Fanta. Foi essa pergunta ao meu primo. Por que as pessoas mentem? Ah, por que as pessoas mentem? Eu acho que as pessoas mentem, deve ser por um motivo bem específico. Eu acho que é porque elas não dizem a verdade. Se elas disseram a verdade, elas não é mentira. É verdade. Eu mesmo eu nunca minto, quanto a minha versão da verdade. É uma coisa totalmente diferente. Você gosta mais de namorar ou só ficar? Namorar. Namorar. Namorar as quantas vezes na tua vida? Três. Ficar as quantas vezes na tua vida? Não, não, não. Então você gosta mais de ficar. Não, porque eu não consigo namorar. Por que eu não consigo namorar? Então se você não consegue namorar, é porque prefere ficar. Hoje ou amanhã? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Nem hoje não é amanhã, depois de amanhã. Hoje é o que? Hoje é sábado. Amanhã é? Domingo. E depois de amanhã? Sim, domingo. Depois de amanhã. Essa pergunta aqui vai valer do seu caráter e sua personalidade. O que é mais importante? Cérebro ou beleza? 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 Não, cérebro. Cérebro? Os dois. Como assim? Qual sentido? Cérebro, inteligência, a pessoa inteligente. Beleza é uma pessoa burra, mas é bonita. Você prefere mal o que? Como tu gosta de ficar, eu acho que tu prefere dar beleza mesmo. É. Porque inteligente já basta eu. Porque pra ficar comigo tem que ser uma burra. Mas que você vai ver bonita. O que é burra? Oh, como eu acredito? Você gosta mais do dia ou da noite? Sei lá, a maioria das noites eu tô dormindo. Você se considera viciado em internet? Não. 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 Peraí. Peraí que o Wi-Fi caiu aqui. Wi-Fi caiu? Caiu. Eita, agora. O que você nunca perdoaria? O que eu nunca perdoaria? Uma traição. Uma pessoa que muda a casaca pro esporte. As duas coisas eu perdoaria de jeito nenhum. Eu também. Mas ninguém perdoa a traição. Quem é que perdoa a traição? Se você quiser a pessoa se trair uma vez, por que pode ela te trair de novo? Não é verdade? É verdade. E aí, seu escurno. Perdoa não. Eu te amo, mas não tenho coragem de sair do anônimo. Pra quem vai essa frase, se tu diria pra alguém? Pra quem vai? Pra que pessoa vai? Polêmico. Diga o nome? Tem que dizer o nome. É polêmico, amor. Pra dizer o nome da pessoa. É polêmico, caramba. Você pode fazer um perco. Terça-feira na escola, tô fazendo. E quem é a pessoa? Do momento, né? Porque eu gosto de homenheia, depois eu não consigo. Eu vou pra outra, eu vou trabalhar. Nome, nome, nome. Diz seu nome. Natalia. Fazer uma pergunta pra você. Por que o Tarzan não tem barba? Não sei. Não tenho não. Não sei. Não é verdade que eu não sei. Eita, essa misericórdia, essa pedrada. 100 colegas, 10 amigos. Ou um amor. Colega, 10 amigos, um amor, um amor, um beijo. Não, assim, é fácil. 100 colegas, 10 amigos, um amor. E os amigos que eu tenho, vai sair? Vai. Você tem que escolher entre 100 colegas, 10 amigos ou um amor. Qual? 10 amigos. Não, 10 amigos. É, porque às vezes o amor não necessariamente você vai estar com a pessoa. Você vai amar ela. Não é verdade? É do jeito. 10 amigos é... Oh, é polêmica. Vai assim, porque... Oh, é do historiador pelo da costa. Que parte que eu me sei colega, é 100 pessoas que eu conheço. Qual é o seu número da sorte? Tum, tum, tum. 7. Até porque o nome do meu canal é fonte 07. Porque a gente gosta do 7. Eu não sei por quê. Mas eu vou tirar o 07 do nome. Porque fica difícil. Não, não, não. Tem que deixar. Tem que deixar. Qual o 7? Pode 2, porra? É. A gente coloca o 1 aqui desse lado. Por aqui. 17. 17. Não. Qual foi sua nota mais baixa e a nota mais alta? É só isso que tu pode responder, né? Por quê? Como, né? Qual foi sua nota mais alta e sua nota mais baixa? Minha nota... Minha nota mais baixa... De quê? Da escola? É, né? Primeiro, agora. Da história da escola. Da história da escola. Da história. Então você botou o pé na escola. A nota mais baixa... Meio ponto. Tem meio ponto, né? É a mais alta. A mais alta foi 10. Não passa de 10. Eu lembro que a minha nota mais baixa que eu tirei foi 1. Foi 1. E a nota mais alta foi 2. Vai. A última aqui. Tem vírus comprometido no YouTube? Como assim? Esse é ser comprometido. Se tu tem vírus comprometido no YouTube, é esse. Com certeza. Esse é. Esse vai ser comprometido, hein? Ei, Natália? Esse vai ser, hein? Não! Não. Vai sair só 6. Ainda bem. Vou que demore mais pra sair esse vídeo. Então é isso, galera. Esse é o vídeo aqui. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal e comenta. Algumas perguntas pra gente também. E bom que tu divulgue pros teus amigos esse vídeo. Vou divulgar, vou divulgar. Quero pegar uma transição. E é isso, galera. Assiste meus últimos vídeos aí. Que meu canal agora tá numa fase muito boa. Agora de vlog. Agora que os vídeos tão de qualidade mesmo. E é isso. Forte abraço. Falou!